Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme, tenho 29 anos, sou formado em Publicidade e Propaganda aí na Uniara, me formei no ano de 2012, onde fiz bastantes amigos, bastantes colegas. Agradeço aos professores, ao corpo docente, agradeço a coordenação na pessoa da Duda. E venho dizer para você que está pensando em fazer o curso de Publicidade aqui na Uniara, ou você que está iniciando este curso, se dedique, se empenhe a um curso apaixonante, um curso que eu repetiria com certeza se eu precisasse fazer uma nova graduação, seria novamente Publicidade, seria novamente aí na Uniara. Indico, aconselho é uma profissão apaixonante, estou aqui hoje em um cliente em Sertãozinho, vim acompanhar uma filmagem, estou também no meio de uma campanha eleitoral, é a primeira campanha eleitoral que tenho trabalhado, já trabalhei com comunicação interna, já trabalhei numa agência aqui de Sertãozinho, hoje atuo em Jabuticabau, uma agência de Publicidade e é um segmento amplo, um segmento onde há muita área para trabalhar, há espaço para muita gente, se dedique, se empenhe, aproveite o máximo dos professores, me formei em 2012 e ainda uso muito do que aprendi em sala de aula. Então, desejo para você muito sucesso nessa caminhada, desejo se você optar por publicidade de propaganda aqui na Uniara, tenho certeza que você vai ser muito feliz. Grande abraço, bons estudos, muita criatividade e sucesso!